Olá, meus caros alunos! Voltamos com a segunda parte da aula, Farmacologia da Diabetes. Na primeira parte, nós vimos a fisiopatologia, como ocorre todos os sintomas, como ocorre a doença de uma forma geral, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Agora, nós vamos iniciar o tratamento da diabetes. Vamos iniciar essa aula com o tratamento da diabetes do tipo 1. Diabetes do tipo 1 é tratada basicamente com reposição de insulina. Ou seja, com insulina, terapia plena. Isso ocorre, obviamente, porque o principal problema da diabetes tipo 1 é que as células betas são incapazes de produzir insulina. Então, há necessidade de que haja reposição desse hormônio que não é produzido pelo paciente diabético. Então, nessa aula, nós veremos o tratamento da diabetes do tipo 1. Para falarmos do tratamento através da reposição de insulina, é importante que nós entendamos como as células beta liberam insulina, de que forma elas liberam insulina. A partir desse gráfico, nós podemos verificar que a insulina é liberada em duas fases bem distintas. Uma fase que é considerada liberação rápida e ela ocorre em bolos, ou seja, em grande quantidade de insulina vai ser liberada em pouco tempo. Isso ocorre mediante alguns estímulos, como, por exemplo, glicose, obviamente. Glicose no sangue vai induzir a produção de insulina, mas também aminoácidos vai fazer isso. Fármacos hipoglicemiantes, como sulfoniureia, glucagon também vai induzir a liberação de insulina, hormônios gastrointestinais, as incretinas. Nós veremos isso principalmente na aula de hipoglicemiantes orais. E isso vai liberar uma grande quantidade de insulina, porque, na verdade, vai liberar a insulina que está pré-produzida. Aquela insulina estocada nas células beta. Então, as células beta, elas não precisam de glicose para sintetizar a insulina. Elas sintetizam a insulina, elas armazenam a insulina em vesículas intracelulares, mas a liberação depende da glicose, como nós vimos na aula passada. E, como nós podemos ver, é estocada em grande quantidade e essa insulina é liberada muito rapidamente. Por isso, nós observamos que, ao ingerir um alimento, depois de algum tempo de jejum, nós observamos um aumento muito grande da quantidade de insulina circulante no plasma sanguíneo. Essa insulina, ela tende a diminuir também, depois de alguns minutos, ela tende a diminuir, mas ela permanece em um platô constante se, por acaso, se mantiver os mesmos estímulos, principalmente aquele estímulo da glicose. É a segunda fase da liberação da insulina, que é chamada de liberação lenta. E é chamada de liberação lenta porque a quantidade de insulina é muito menor do que aquele bolo de insulina que foi liberado no início. E essa é a quantidade menor porque a insulina produzida de forma basal, ela vai depender da insulina recém sintetizada. Então, a célula beta vai sintetizar a insulina e vai liberar a insulina. Obviamente, não existe aquele estoque de insulina. Por isso, a insulina é liberada de forma basal. Quando se faz um tratamento para repor a insulina no paciente diabético tipo 1, o que se pretende é simular o mais próximo possível esse gráfico. Ou seja, a insulina vai aumentar rapidamente no plasma sanguíneo, mas ela, obviamente, não pode se manter alta por todo o tempo do tratamento. Ela precisa reduzir os seus níveis, ela precisa reduzir a níveis considerados basais, mas ela precisa se manter no platô capaz de regular a glicemia por um longo tempo. Então, quando se faz um tratamento com insulina, o que se pretende é rapidamente uma grande liberação da insulina para reduzir a glicemia e uma manutenção em níveis menores de insulina para manter a glicemia. Ok? Então, para que possamos atingir isso, vários tipos de insulina foram produzidas. Vários tipos de insulina existem para que se faça o tratamento da reposição do ponto de vista clínico. Então, nós temos uma insulina chamada insulina ultra rápida. Insulina ultra rápida. Nós temos como exemplos de insulina ultra rápida a insulina asparte e a insulina lispro. Elas são chamadas de ultra rápida porque o seu início de ação é ultra rápido. 5 a 15 minutos inicia-se a ação desse tipo de insulina. Obviamente, se seu início de ação é ultra rápido, o seu pico de ação também é ultra rápido. Entre 1 a 2 horas ela atinge o pico de ação e em no máximo 6 horas sua ação é completamente eliminada. Então, é uma insulina que tem uma ação rápida, mas é uma insulina que tem um início de ação rápida, mas uma duração de ação também bastante rápida. Então, é uma insulina que nós veremos que pode ser utilizada, por exemplo, na emergência. Pode ser utilizada alguns minutos antes de uma refeição. Mas ela não pode ser utilizada para uma viagem, por exemplo, ou durante a noite, já que sua ação é uma ação bem menor do que outros tipos de insulina que são apropriadas para essas circunstâncias. Outro tipo de insulina é a insulina rápida, que é a insulina regular. O seu início de ação é entre 30 e 60 minutos. Seu pico de ação, obviamente, com o início de ação um pouco mais lento do que a ultra rápido, seu pico de ação também vai ser deslocado, vai agir um pouco mais tardiamente, entre 2 a 4 horas. E sua duração de ação pode chegar no máximo 6 a 10 horas. A insulina regular, que é exatamente a insulina humana, que é produzida pelo pâncreas. A gente vai ver as diferenças entre essas insulinas. Mas a insulina regular é exatamente igual à insulina humana, só que produzida por bactérias, através da tecnologia do DNA recombinante. Terceiro tipo de insulina é a insulina NPH, que é uma insulina chamada insulina lenta. O tipo de ação dela é intermediária. Ela tem o início de ação bem mais lento do que a insulina regular, entre 1 a 2 horas, o seu início de ação. O pico de ação é entre 4 a 8 horas. E ela pode chegar a durar até 18 horas no máximo. Então, nós podemos ver que ela tem um tempo de ação muito maior do que a insulina regular e, principalmente, do que a insulina ultra rápida. Isso significa que a gente pode utilizar esse tipo de insulina para que ela possa agir por um tempo muito maior, muito prolongado e que possa regular os níveis de glicose no momento em que não haja possibilidade, por exemplo, da administração de insulina. Nós temos também a insulina ultra lenta, que ela tem um tipo de ação prolongada. Pode ser a detemir, pode ser a glargina, principalmente. Início de ação entre 2 a 4 horas. Não há pico nesse tipo de insulina. Isso aqui é bastante importante. Porque essa insulina não apresenta pico, mas sim um platô durante todo o tempo. Os níveis são bem mais baixos do que as outras insulina, mas ela consegue agir por até 24 horas. Então a gente pode utilizar esse tipo de insulina quando a gente pode administrar durante ou pela manhã e quer que ela age durante todo o dia administrando apenas nas refeições um outro tipo de insulina para regular a glicemia. Ok, pessoal? Então nós temos aqui um exemplo da insulina asparte. Antes de falarmos da insulina asparte, a insulina natural, aquela insulina produzida pelas células beta pancreáticas humanas, ela é um polipeptídeo formado por duas cadeias de aminoácidos, uma cadeia alfa, como nós podemos visualizar aqui, e uma cadeia beta. Essas duas cadeias são ligadas através de pontos de sulfeto que vão estabilizar a estrutura proteica, como nós podemos ver aqui também. E na insulina asparte nós temos a substituição de um único aminoácido em toda a cadeia polipeptídica, que é a substituição do aminoácido 28 da cadeia beta. Então o aminoácido 28 da cadeia beta é uma prolina na insulina endógena, naquela insulina produzida pelas células beta pancreáticas humanas, mas na insulina asparte, essa prolina é substituída pelo ácido aspartico. Então, a prolina é um aminoácido básico e é substituída pelo ácido aspartico, que é um aminoácido ácido. Essa alteração de estrutura aminoacídica do básico para o ácido faz com que a insulina asparte tenha uma alteração no seu ponto isoelétrico. E é exatamente a alteração no seu ponto isoelétrico que faz com que a insulina asparte seja absorvida, depois de injetada no tecido subcutâneo, ela seja absorvida mais rapidamente do que a insulina endógena, do que a insulina natural, do que aquela insulina que é produzida também pelo DNA recombinante, mas que apresenta os seus aminoácidos exatamente igual à insulina produzida pelas células beta pancreáticas. Então, a alteração no seu ponto isoelétrico faz com que essa insulina seja rapidamente absorvida e, portanto, o seu início de ação também seja bem mais rápido do que a insulina regular. No outro lado, na outra extremidade, nós temos a insulina glargina, que é a insulina ultralenta. E para que ela se torne insulina glargina, também há alterações na sequência de aminoácidos. Como nós podemos observar aqui, na cadeia alfa, na posição 21, nós temos a substituição da asparagina pela glicina. Então, a asparagina é alterada, a asparagina é substituída pela glicina e na cadeia beta nós temos a inclusão de dois novos aminoácidos depois do trigésimo aminoácido. São duas argininas. Então, essas alterações, a glicina mais as duas argininas, também alteram o seu ponto isoelétrico, também alteram o ponto isoelétrico da insulina. Só que, dessa vez, a alteração do ponto isoelétrico faz com que essa molécula, em pH subcutâneo, ela precipite, ela forma compostos insolúveis, de difícil permeabilização, de difícil absorção pela corrente sanguínea local. consequentemente, o seu tempo de ação é prolongado. Prolongado porque há redução da velocidade de absorção dessa insulina, também por alteração do ponto isoelétrico. Então, o ponto isoelétrico alterado pode facilitar a absorção da insulina ou pode dificultar a absorção da insulina. Isso vai fazer com que a insulina tenha uma ação muito rápida, como é o caso da insulina asparte, ou muito lenta, como é o caso da insulina glargina. Aqui nós temos um gráfico mostrando a ação de duas insulinas em associação. Obviamente, elas não são associadas na mesma apresentação, mas elas são administradas em tempos praticamente iguais e com funções diferentes. Nós temos a insulina glargina, essa em vermelho, não possui pico de ação, mas nós podemos observar aqui um tempo de ação muito prolongado, passando aqui das 24 horas onde tem essa seta. E nós temos outro tipo de insulina, que é a insulina NPH, que apresentou um pico, e esse pico foi bem próximo aqui das 3 ou 4 horas aproximadamente, e ela consegue agir aproximadamente por 18 horas. Então, nós podemos ver que dessa forma há uma complementariedade de ação das insulinas. uma insulina age muito mais rapidamente e a outra tem uma ação muito mais prolongada. Isso gera um gráfico, como vocês podem ver aqui, muito próximo daquele gráfico que a gente disse, que eu mostrei, muito próximo daquele gráfico que eu mostrei da liberação endógena de insulina. A insulina vai ser liberada em bolos inicialmente, mas ela vai se manter em níveis basais por muito tempo. Dessa forma, através dessa terapêutica, através dessa estratégia de administração da insulina, a gente pode se aproximar muito do que o nosso pâncreas produziria, da forma como o nosso pâncreas reagiria a uma hiperglicemia. Então, nós vamos ver agora as principais preparações de insulina. Primeiro, a insulina de ação ultra rápida, que é a insulina lispro. A insulina lispro é a insulina monomérica produzida por tecnologia do DNA recombinante, onde há substituição de dois aminoácidos, a prolina e a lisina. A prolina da posição B28 passa para B29 e a lisina da posição B29 passa para a posição B28. Isso na extremidade C terminal da cadeia beta. Então, há uma inversão de posição da prolina para a lisina. Isso vai fazer com que... Vejam só, pessoal, vejam só, caros alunos, aqui não houve substituição de nenhum aminoácido, apenas inversão de aminoácidos. E essa inversão alterou o ponto isoelétrico da cadeia, ou melhor, alterou principalmente a estrutura, a forma como esses aminoácidos vão interagir com outros pontos da cadeia. Isso promoveu uma facilidade maior de absorção da insulina. Ou seja, essa insulina consegue atingir a corrente sanguínea de forma muito mais rápida. Por isso, ela se enquadrou como uma insulina ultra rápida. Nós podemos observar aqui no gráfico exatamente isso. O pico de ação dela é muito rápido. Ela pode atingir esse pico de ação em alguns minutos, mas a duração de ação dela também é ultra rápida. Então, em quatro horas nós não teremos ação nenhuma da insulina lispo. outro tipo de insulina, a insulina de ação regular também é produzida pela tecnologia do DNA recombinante, só que essa insulina é exatamente igual à insulina humana produzida pelas células beta-pancreatas. Isso significa dizer que não há alteração nenhuma na sequência de aminoácidos, nem substituição, nem inversão, seja a insulina produzida por bactérias, mas com a mesma sequência de aminoácidos da insulina produzida pelas células beta-pancreatas. Essa insulina é produzida pela tecnologia do DNA recombinante, injetada no tecido subcutâneo e ela começa a agir como nós vimos nos slides anteriores, entre 30 minutos e 1 hora aproximadamente a gente começa a ação dessa insulina e ela tem um pico de ação entre 1 e 2 horas aproximadamente. Como ela começa a agir entre 30 minutos e 1 hora isso significa dizer que há necessidade na maioria das vezes de que o paciente que faz uso desse tipo de insulina que ele faça um lanche com carboidratos ou alguma alimentação com carboidratos dentro dos primeiros 30 minutos. Dentro dos primeiros 30 minutos. Quando é indicada a insulina rápida? Esqueci de falar quando é indicada a insulina ultra rápida. A insulina ultra rápida é indicada em situações emergenciais, assim como logo após um lanche, logo após uma refeição, um almoço, um jantar, logo, alguns minutos antes ou alguns minutos depois dessa refeição pode ser utilizada a insulina ultra rápida porque como a sua ação é ultra rápida ela vai rapidamente baixar a glicemia daquela refeição. Já a insulina rápida, a insulina regular é indicada nos casos de diabetes descompensada, assim como nos casos de choque e também infecção. Não podemos pensar em administrar a insulina regular alguns minutos antes da refeição, né? Não podemos administrar a insulina regular exatamente no momento da refeição. Tem que ser alguns minutos antes, já que o seu tempo de início de ação é um pouco maior do que a insulina ultra rápida. Insulina de ação intermediária, que é a insulina NPH, ela tem um tempo de ação retardado porque essa insulina ela é complexada com a protamina, que é uma proteína. Então a insulina é complexada com a protamina numa proporção de seis moléculas de insulina para cada molécula de protamina. Depois que a insulina é injetada no tecido subcutâneo, há necessidade de que enzimas proteolíticas degradem a protamina. Quando ela degrada a protamina, aí sim a insulina vai ser liberada, aí sim a insulina vai ser absorvida pela corrente sanguínea. E esse retardamento da sua ação se diz respeito principalmente ao tempo necessário para que as enzimas proteolíticas degradem a protamina liberem a insulina para que ela possa ser absorvida. Seu efeito máximo é de 4 a 12 horas e a sua duração máxima é de 24 horas aproximadamente, como nós podemos observar nesse gráfico aqui. o início de ação é aproximadamente 1 hora e meia 2 horas seu pico de ação aqui pode ocorrer entre 6 a 8 horas aproximadamente. Ou seja, é uma insulina que tem uma ação intermediária não é tão rápida quanto a ultra rápida ou até mesmo a regular mas também não é lenta o suficiente como a glargina não é lenta comparada a glargina por exemplo. A utilização da insulina intermediária é feita pela manhã antes do café da manhã ou ao anoitecer ao deitar porque ela vai ter uma ação durante a noite toda enquanto o paciente não vai fazer uso de insulina não vai fazer administrações de outros tipos de insulina e ela não é indicada em cetoacidose ou em situações emergenciais por motivos óbvios ela tem um início de ação muito lento para se utilizar ela numa situação emergencial. Então nós temos aqui um esquema terapêutico onde foi feito a administração de insulinas rápidas antes das principais refeições no café da manhã no almoço e também no jantar foi feito administrações de insulina e antes de dormir foi feito a administração da insulina NPH para que essa insulina pudesse ter uma ação durante toda a noite obviamente são níveis menores de insulina mas que ela pudesse agir durante toda a noite enquanto o paciente não ia fazer uso de nenhum outro tipo de insulina A insulina de ação longa nós temos dois tipos a insulina ultralenta que é a insulina zíncica na qual há associação de insulina acetato de zinco e essa associação dificulta a absorção da insulina promovendo assim um maior tempo de ação mas uma lentidão na absorção da insulina como nós podemos observar aqui essa insulina ela tem o início de ação aqui aproximadamente entre 3 a 4 horas o início de ação mas o seu tempo de ação é bem prolongado comparado aos outros tipos que nós vimos chegando até 24 horas de ação outra insulina de ação lenta também é a insulina glargina como nós vimos lá no início da aula a insulina glargina ela ocorre por modificações na sequência de aminoácidos na cadeia alfa e também na cadeia beta isso altera o seu ponto isoelétrico essa alteração do ponto isoelétrico faz com que essa insulina ela precipite no tecido subcutâneo e essa precipitação faz com que esse depósito de insulina seja liberado aos poucos essa insulina seja absorvida aos poucos seus níveis sanguíneos aumentem aos poucos e ela possa ter uma duração de ação maior apesar de ter um início de ação bastante lento comparado aos demais então seria exatamente assim o mecanismo de ação da insulina glargina ela seria administrada no tecido subcutâneo só que nós podemos observar aqui que há uma diferença de pH o ponto isoelétrico da insulina glargina é muito inferior ao pH do tecido subcutâneo isso faz com que a insulina glargina ela é precipite micro precipitações da insulina glargina ela vai formar esses depósitos de insulina que serão degradados aos poucos na forma de hexâmeros na forma de dímeros e posteriormente na forma de monômeros e esses monômeros serão absorvidos pela corrente sanguínea como nós podemos observar aqui só de forma bem mais lenta do que a insulina regular por exemplo ou insulina ultra rápida essa insulina ela tem um início de ação muito lento mas ela tem uma duração de ação muito longa comparada aos outros tipos de insulina além disso nós temos também as insulinas pré-misturas ou seja a mistura de insulina rápida com insulina nph com insulina regular uma ultra rápida com insulina glargina com insulina ultra lenta isso faz com que essas pré-misturas de insulina tenham ação muito próxima àquele gráfico da liberação endógena da insulina também nós já falamos sobre isso então essas pré-misturas podem ser por exemplo 10 a 50% de insulina ultra rápida e 90 a 50% de insulina intermediária a mais popular das pré-misturas é 30% de insulina de ação ultra rápida se ela é ultra rápida ela vai agir rapidamente aqui mas o seu efeito também será ultra rápida e 70% de uma ação de insulina intermediária como nós podemos ver aqui ela tem início de ação quando há o pico da insulina ultra rápida mas ela tem uma duração de ação bem maior isso promove um gráfico muito próximo daquilo que a gente considera ideal de liberação da insulina endógena que é um pico de insulina e depois um platô de manutenção dessa insulina por um tempo bem mais prolongado então esse tipo de estratégia ele consegue absorver características boas dos dois tipos de insulina uma ação rápida e uma ação prolongada ao mesmo tempo então nós temos aqui alguns esquemas de tratamento para reposição de insulina no esquema A nós temos a administração antes de cada refeição de insulina regular a insulina regular ela não tem um início de ação muito rápido mas ela tem uma duração de ação um pouco maior do que a insulina ultra rápida durante a noite ao se deitar é feita a administração aqui da insulina NPH porque ela tem um tempo de ação mais prolongado e obviamente durante a noite não vai se fazer ou dificilmente se fará não há necessidade de se fazer administrações de outros tipos de insulina porque a NPH ela vai conseguir manter a glicemia normal durante todo o tempo do sono no esquema B nós temos aqui a administração de insulina lispro que é a insulina ultra rápida logo antes das refeições obviamente ela é uma insulina ultra rápida para início mas também ultra rápida para terminar a ação ou seja em algum momento nós teremos redução muito grande da insulina podendo ter sim uma hiperglicemia para se evitar essa hiperglicemia durante todo o período da manhã e da tarde onde está sendo administrado a insulina lispro também foi administrada aqui a insulina NPH entre as insulinas lispro foi administrada também uma insulina de ação intermediária e durante a noite mais uma vez a insulina lispro é quem vai manter a glicemia normal nesse outro esquema nós temos também uma insulina lispro uma insulina ultra rápida sendo administrada e uma insulina glargina ou detemil ou seja uma insulina de ação ultra lenta entre as ações da insulina lispro e também a noite já que ela é ultra lenta ela vai conseguir manter a glicemia normal durante todo o tempo é importante que essa insulina glargina ela não seja administrada sozinha porque ela sozinha não vai conseguir manter a glicemia logo após uma refeição a necessidade que seja administrada a insulina regular ou insulina lispro antes das refeições e a glargina ultra lenta ou a intermediária que mantém a glicemia durante o tempo em que a insulina ultra rápida ou a regular não tem ação ou tenha seus níveis bastante reduzidos então para finalizar a aula nós temos também uma insulina inalável que é chamada de exúbera é uma insulina humana produzida também por tecnologia do DNA recombinante mas que é administrada não por via subcutânea e sim por via inalável com absorção pulmonar essa insulina tem ação rápida o início de ação entre aproximadamente de 10 minutos e tem uma duração de ação de aproximadamente 6 horas geralmente vai ser indicada logo antes das refeições assim como a insulina ultra rápida até mesmo com uma insulina regular ela é administrada alguns minutos 10 minutos antes da refeição para que aquela refeição não cause uma hiperglicemia então nós podemos ver nesse gráfico aqui que é a insulina exúbera que é a insulina inalável que é aqui esse gráfico verde ela tem um perfil muito próximo no pico de ação e no início de ação muito próximo à insulina lispro que é a insulina de ação ultra rápida então ela tem as características de uma insulina ultra rápida porque ela vai ser absorvida pelo pulmão ela não depende praticamente nada da absorção subcutânea ou seja daquela velocidade ela não tem um perfil da insulina subcutânea que é um perfil de absorção bem mais lento ela vai ser absorvida bem rápido mesmo e ela tem uma diminuição ela tem uma eliminação muito próxima do perfil da insulina regular que é esse gráfico em amarelo então o tempo de eliminação da insulina inalável muito próximo daquele proporcionado pela insulina regular então nós temos aí o melhor de dois mundos numa única insulina sem haver picada nenhuma sem haver injeção nenhuma no tecido subcutâneo ela é rápida tanto quanto a insulina lispro e ela tem uma duração de ação tão boa quanto a insulina regular essa insulina ela ainda está em fase de teste nos Estados Unidos ela já está sendo utilizada para como aplicação terapêutica mas no Brasil ela ainda não chegou ela ainda não é utilizada de forma comercial então chegamos aqui ao final da segunda parte da aula farmacologia da diabetes falando sobre o tratamento da diabetes tipo 1 falando sobre os diversos tipos de insulina quando usamos um tipo quando usamos outro tipo qual a indicação de cada um daqueles tipos de insulina e quais as modificações moleculares que fazem com que essas insulinas tenham não ações diferentes mas tenham perfil fármaco cinético diferentes próxima videoaula na terceira parte da aula farmacologia da diabetes nós veremos os hipoglicemiantes orais os principais fármacos utilizados para tratar diabetes do tipo 2 então não percam a terceira parte dessa videoaula farmacologia da diabetes falaremos sobre os hipoglicemiantes orais até lá do tipo 2 do tipo 2 do tipo 2 Obrigado.